O que vocês preferem? Morder, lamber ou não comer a guloseima? Provavelmente, morder é a melhor opção, mas isso não sofrente, não foi uma gostosura, mas algo muito amargo, azedo ou picante. Então a resposta não é tão óbvia. Vamos ver como os heróis do Multidoo Challenge lidaram com isso. Bem, eu não posso morder nem lamber. Eu posso lamber. Eu gosto. Estou com os dentes no mercado hoje porque eu vou morder uma guloseima saborosa. Ema, não se preocupe. Apenas sem sorte. E me pergunto o que nos espera. Exatamente algo legal. Uh-oh. Pequinha azarada aqui. O que vocês estão esperando? Inici e eu vou ver como é delicioso pra vocês. Me dê a pimenta. Eu só tenho que lamber. Pronto. Não é tão ruim. Não funciona. É muito chato. Então, regras. Isso não é tudo. Isso não. Eu pensei que tinha acabado. Minha língua está queimando. Me dê água pra beber. Eu tenho uma bebida aqui. Obrigado. O que eu faria sem você? Realmente me senti melhor. O quê? Isso é tabasco. Deve ser picante. Bem picante. Tudo está correto. E aí, gostou? Olha, não queime todos nós. Por que você está rindo, Jill? Você ainda tem que morrer a pimenta. Eu esperava que você já tivesse esquecido. Espere aí, amiga. Ok, vou tentar. Acho que vai acontecer algo. Estou pegando fogo. Me ajudem. Consegui fechar. Há tempo. Isso foi assustador, mas eu consegui. Mas, Emma, eu acho que não é muito bom. Mas ela parece muito assustadora. Bem, o que tem aí? Não sei, mas está bem fedido. Ei, eu sou limpinho. Vamos ver. Ah, não. Por que quando é fedor eu preciso morder? E eu preciso lamber. Ah, passei. E aí? Vocês estão prontos? Oh, não. Queijo fedorento. Eu já estou doente. Sente-se. Você ainda tem um pedaço inteiro de queijo para provar mais primeiro. Agora vocês podem começar. Mas eu não quero. Eu estou apenas vomitando. Não, não posso. Não. Jill, você é a primeira. Não. Eu não vou pegar atrás. Mas ele é nojento. Ok. Eu tenho que lamber e eu posso. Eu. Eu. É, é, é. Agora estou cheirando tão mal que as moscas chegaram até mim. Saiam, saiam. Emma. Você viu? Como engraçada ela caiu. Sim, mas não se alegre antes do tempo. Agora você precisa comer o queijo. Não, por favor. Não quero. Come. Que horrível. E eu não tive que comer nada. Legal. Nossa, que fedor. Vamos ver o que tem agora. Não. Primeiro vou embralhar todas as cartas. Vai ser muito mais interessante assim. Eu vou lamber. Nada mal. Eu não tenho nada. Por que eu simplesmente mexi esses cartões? Eu dou uma mordida. Espero que haja algo saboroso. Caramba. Nunca vi um bolo tão grande e lindo. Além disso, é popite. Será que esses botões têm um gosto muito legal? Desculpe, mas eu não quis fazer isso. Simplesmente não pude desistir. Este não é seu bolo. Me dê isso. Ah, que delícia. Ei, pra onde? Este bolo também é meu. Eu tenho que morder também. Jogamos limpo, não é? Vamos lá. Bem, fique aí, teu bolo aqui. Para que você nos brigue, ele se... Fique no meio. Este é meu, não é seu. É meu também. Eu disse não. Vá com calma. Eu tenho uma ideia, Jill. Entendi. Vamos dar uma lição nesse canalha. Serve para você. Comedor de bolos de outras pessoas. O que vocês fizeram? O bolo está realmente delicioso. Um botão bem na sua testa. Como você atreva. Por isso, vou comer todo o bolo de vocês. Uau, isso é um hambúrguer. Como eu quero comer. Cedo. Vamos tirar as cartas. Legal. Eu vou morder. Isso é injusto. Eu nem vou começar a tocar. Mas eu posso pelo menos lamber. Isso também não é ruim. Tchau, tchau, meu hambúrguer. Ei, para onde? Eu começo. Estou com muita fome e fique longe do meu hambúrguer. O que você fez? Não sobrou nada. Que pesadelo. Estava muito saboroso. Eu estou satisfeita. Tem algo na mesa, no prato. Então pegue e lamba. E aí, gostou? Nada mal. Hambúrguer. Comer. Morder. Comida. O que ele tem? Aparentemente de fome. O telhado dele foi completamente destruído. Estou no paraíso. Quantos hambúrgueres tem aí. Uau, que grande. O que você está fazendo? Ei, ei. Ele agarrou muito forte. Deixa a minha amiga. Ele agarrou forte. Precisamos assustá-lo. O que aconteceu comigo? Você quase me comeu. Pegue. O que é que fizemos? Mas ele morde dolorosamente. Bem, vamos descobrir que desta vez... Eu vou lamber. Melhor. Ok. Finalmente eu vou morder. Ai, que gostoso. Eu de novo sem sorte. Ah, não. Acho que eu tenho sorte sim. E aí? Vocês estão prontos para comer limões? Ah, não. Então, limão? Pronto. Fácil. Bom, ele resolveu. Lombe mais uma vez. Ai. Agora, você pegue. Gostou do limão? Por que você fez isso comigo? Não chore. E pra você tem que comer tudo isso. Ok. Tô pronta para tudo. Horrível. Como você se atreva? Agora você vai pegar. Oh, oh. Acho que tá na hora de colocar... Capacete. Gostou? Pegue. Oh, eu também quero. Como é divertido. Pegue. Como é malvados vocês. Conseguimos. Tome aqui. Vamos. Não. Foi minha ideia. Não chore. Então, vou lamber. Estou satisfeita. E eu comerei, porque posso morder. Mas eu não posso nem tentar. Vamos começar. Nossa. Quantos bolos. Que legal. Estranho. É um balão. Sim. Um grande balão. Ah, não. Tenho que morder. Sim, será bom. Para que você não se preocupe, vou lamber o primeiro. Tem gosto de borracha. Desagradável. Agora você, Ted. Não quero. Vamos, vamos. Ok. Vou tentar. Ah, a água fluiu de lá. Vou ficar todo molhado agora. Não quero. Me ajude. Por que pra mim? Toda molhada. Desculpe. Agora é eu. Ah, por quê? Você tá um desajeitado. Me perdoe. Não fui de propósito. É pungante. Acontece que morder e lamber nem sempre é a melhor opção se eu ver pimenta ou limão na sua frente. É melhor nem tocar nele. Mas olhar pra isso, como alguém tá comendo isso, é mais divertido. Fique no Multidoo e não perde melhores Multichallenge. H конечно o que eu recomendo. Fique no Multidoo e não perde tempo. Fique no Multidoo.